É a Sancio Pharma cuidando de sua saúde e de sua família com muito mais conforto, comodidade e economia. A Sancio Pharma está pertinho de você, levando o melhor na Madre Paula, número 486, em frente à Sagrada Família. Pensa numa farmácia completa, que tem tudo, que você encontra tudo mesmo. Linha de medicamentos em gerais, perfumaria, faldas para as crianças, maquiagens e destaque a semana para a linha de dermocosméticos. Tem grandes novidades, como você está vendo aqui, olha só, tem toda a linha da Vichy. É uma linha super consagrada no mundo que a gente fala de dermocosméticos, a Vichy é top. Tem também La Roche-Posay, que você vai encontrar aqui, além das marcas tradicionais do mercado. Tudo isso, que o irmão já disse, com muita economia. E a Sancio Pharma entrega em sua casa, olha só, de segunda a sábado. Pode ligar no delivery, 3923-7680. 3923-7680, de segunda a sábado. E a Sancio entrega aí na sua casa. Sancio, vem que é show.